É um prêmio ano Shop Tour que vai encantar a sua casa. Preste atenção porque essa loja é linda. Quinta das Flores, toda casa sem flor não é casa. Toda casa sem verde fica sem graça. E aqui na Quinta das Flores você não vai ter apenas uma casa com uma flor. Você vai ter com uma bela flor, com uma jardinagem perfeita, com manutenção. Porque a Helene que tá aqui do meu lado tem uma mãozinha mágica e ela faz coisas incríveis. Você tava contando pra gente que essa empresa é uma empresa de prestação de serviços. Isso. O que vocês fazem em termos de jardim? A gente cria, implanta jardim, faz projeto e manutenção também de jardim, vasos, jardineiras, sítios. Vasos também. Vasos também. Hoje em dia a gente usa muito vaso, né? Tá em tudo quanto é revista de decoração, é lindo em qualquer casa. A dificuldade de manter os vasos é realmente grande, até porque a gente não tem essa prática toda. Ela tem e ela vai cuidar do seu vaso. Por exemplo, se você tem cinco vasos detonados na sua casa, vasos pequenos, né? Um preço médio pra você fazer uma manutenção completa. Ah, uns 50 reais. 50 reais por mês. Aí você faz o que no vaso? Você poda? A gente poda, faz a limpeza, leva o adubo, terra, o complemento de terra, que normalmente falta em vaso. Inseticida, se tiver. Bâmbaro. Gente, o serviço é impecável. Tá aí, eles fazem mais. Locação de vasos. Mostra agora um pouquinho a loja, Luiz, que é muito bonita. Locação de vaso. Vasos pintados à mão, vasos patinados, vasos muito bem pintados. Coisas lindas. E fazem locação. Você que tem em mente uma festa, um grande evento, você já não precisa mais comprar o vaso. Os vasos normalmente não são baratos, principalmente os vasos enormes, né? E aqui você pode alugar esses vasos. Exatamente. Do jeito que o cliente quiser. Exatamente. Além disso, pra festa, você faz os arranjos, tudo? Fazemos decoração de mesas, de congressos, de eventos, de uma forma geral. Gente, uma empresa de primeiro mundo que vai te atender muito bem. Elayne, é uma simpatia de pessoa. Você, com certeza, vai ficar muito satisfeito. Entre em contato, tá? Só pra você ter ideia de preço, a gente vai dar exemplo desse vaso que o Luiz tá mostrando. Tá saindo três parcelas de R$3,15, um vaso que tem todo um cuidado especial manual. E embaixo, Luiz, mostra o trio. Esse trio, gente, com os três vasos, é claro, três parcelas de R$7,26. Agora, essa promoção é só até sexta-feira, no sábado, de nove da manhã até uma da tarde, no domingo, de nove da manhã até as quatro da tarde. Endereço daqui, Voluntários da Pátria, 3063, Alto de Santana e o telefone, presta atenção, 299-9605, 299-9605, onde quer que você more e deixe a sua casa linda, com muito verde e muita flor. Certo? Cinta das flores.